Isso que nós falamos agora há pouco sobre o VibMap, alguns minutos atrás, tem muita relação com isso que você me perguntou, né? Quer dizer assim, como que a gente vai saber o que é que a gente vai ensinar para essa determinada criança? Porque, imagina, você faz o diagnóstico de um bebê autista, sei lá, um nenê com 2, 3 anos de idade. Essa criança tem déficits de aprendizado em inúmeras áreas da cognição, em inúmeras áreas do desenvolvimento, né? Então, se você for observar a motricidade fina, por exemplo, há aspectos em defasagem, se você observar a motricidade ampla, há aspectos em defasagem, se você observar a linguagem como um todo, a comunicação, a fala, todas essas habilidades, elas normalmente têm algum grau de defasagem. Então, o que ensinar para essa criança? Ou, pelo menos, em que ordem ensinar as coisas para essa criança, né? Um primeiro ponto que eu acho que a gente precisa ressaltar é o seguinte, muito cuidado com objetivos vagos. Então, você vai num determinado terapeuta e o terapeuta coloca lá, ensinar a fala, óbvio. Se a criança tem 3 anos de idade e não sabe falar, ensinar a fala, óbvio. É como você pegar uma criança de 2 anos que não anda e dizer assim para a família, eu quero ensiná-la a andar, óbvio. Só que esse objetivo é tão vago que, na verdade, ele não significa absolutamente nada. Então, quando você vai criar um programa educacional individualizado, um PEI, que a gente chama, né? Isso vale para qualquer coisa, viu? Vale para questões de comportamento domiciliar, para a parte pedagógica, para o comportamento escolar, vale para qualquer coisa. Quando você vai criar um documento como esse, você tem que dividir o que você vai ensinar em objetivos de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque a família precisa ter um feedback se aquilo que você disse que vai ensinar em determinado período de tempo está sendo atingido ou não, né? Então, primeira coisa, cria objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quais são os primeiros comportamentos que você vai ter que ensinar aquela criança? Isso independe da idade. Comportamentos que colocam a criança em risco. Então, por exemplo, digamos que você tem lá uma criança de 5 anos da idade, que ela não sabe falar, ela tem problema de própria percepção profunda consciente, ela tem um transtorno de sensibilidade, um transtorno hipersensível, tátil, por exemplo. Ela tem várias coisas, mas a mãe diz assim, só que o doutor tem o seguinte, ela se bate, ela se morde, ela se machuca. Então, se ela tem algum comportamento que coloque ela em risco, a primeira coisa que você vai abordar é isso. Então, esquece o resto e vamos tentar resolver esse problema. Claro, né, gente, quando eu digo esquece o resto, muitas vezes você fazer com que uma criança pare de se machucar é ensinar um outro comportamento, por exemplo, um comportamento comunicativo. Mas o que eu estou dizendo é assim, você não pode perder o foco que comportamentos que colocam a criança em risco, eles estão sempre em alta hierarquia, sempre são as primeiras coisas que você vai ter que resolver, né? Segunda coisa que você tem que resolver, comportamentos que dificultam, é outros aprendizados. Então, por exemplo, você tem uma criança que constantemente tem comportamento de fuga e esquiva. Então, você está tentando ensinar alguma habilidade, mas ela constantemente foge daquela tarefa, ou ela se esquiva daquela tarefa. Você vai ter que resolver isso, porque se você não resolver comportamentos que dificultam outros aprendizados, essa criança não consegue evoluir. Um outro tipo de comportamento que também é de altíssima hierarquia e que a gente tem que ensinar precocemente é o que na análise do comportamento se chama cunha ou cúspide, né? Então, comportamentos cúspides ou comportamentos cunha. O que são comportamentos cunha? São comportamentos que quando você aprende, eles te dão acesso a outras habilidades, te dão acesso a aprender outras habilidades. Vou dar um exemplo. Imitação. Então, nós sabemos que... Num outro momento, a gente pode até explicar isso melhor, mas nós sabemos que para uma criança aprender a falar, ela tem que saber imitar. Então, não tem como você querer pular esse pedaço e ensinar a criança a falar se ela não sabe, por exemplo, fazer uma imitação motora, se ela não sabe fazer uma imitação de mímica facial, coisa e tal. Então, aprender a imitação é uma cunha comportamental para o desenvolvimento da comunicação através da oralidade. Atenção compartilhada, né? Nós já falamos nessa nossa entrevista hoje também a respeito de atenção compartilhada. Então, a sua capacidade de prestar atenção no que outros indivíduos já estão prestando atenção. Você compartilhar, você dividir a sua atenção com outras pessoas, né? Você andar é um comportamento cunha, porque te dá acesso a outros horizontes. Você ler é um comportamento cunha, porque através da leitura você pode ter acesso a uma série de conhecimentos que se você não sabe ler, você não vai nunca ter acesso. Então, pensar sempre nisso. É importante ensinar comportamentos que sejam cunha, né? Porque eles aprendem aquele comportamento e aquele aprendizado leva a outros aprendizados. E uma última coisa importante, quando você vai escolher o que você vai ensinar para uma criança é a questão dos pré-requisitos, né? Quer dizer, assim, é preciso ter uma hierarquia do que você vai ensinar. Então, vamos falar de uma forma muito simples. Vamos falar, por exemplo, de um fisioterapeuta. O fisioterapeuta pega um nenê prematuro que tem atraso no desenvolvimento. O que ele quer? Ele quer que aquela criança ande um dia. Mas ele vai ensinar a andar na primeira sessão? Não, né? Ele tem que ensinar a criança a sustentar o segmento cefálico. Depois de mais alguns meses, essa criança vai começar a sentar com apoio. Depois de mais algum tempo, ela senta sem apoio. Depois de um tempo, ela começa a se locomover pela casa, engatinhando, às vezes se arrastando de barriga. Depois de mais algum tempo, ela começa a ficar em pé com apoio. Depois de mais algum tempo, ela vai andando com apoio manual. Até que lá, dali a um ou dois anos, essa criança vai estar andando no meio da casa sozinha. Então, ou seja, existe uma hierarquia que tem que ser ensinada e essa hierarquia tem que ser obedecida para dar certo. Vamos lá, você quer que uma criança aprenda a escrever uma frase? Tá bom, mas se ela não aprender a letra, ela não consegue aprender a sílaba? Se ela não aprender a sílaba, ela não consegue aprender a palavra? E se ela não aprender as palavras, ela não consegue aprender a frase? Então, para a gente ensinar alguém a escrever um texto, você precisa ensinar letra, sílaba, palavra, frases, parágrafos, sentenças e depois ele vai escrever um texto. Então, isso tudo parece, né, Walter, quando a gente fala, isso tudo parece uma coisa muito simples, mas na prática do dia a dia, muitos terapeutas não fazem. E é por isso que às vezes um programa, você olha um programa que uma família te dá e você fala assim, não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo. Por quê? Porque isso aqui não segue os preceitos científicos da elaboração de um bom programa de ensino individualizado, né? Então, parecem coisas mais ou menos óbvias que eu estou dizendo, mas não são. Um outro aspecto também importante que eu acho que vale a pena quando você está lendo um programa de educação individualizada é o seguinte, a clareza e o nível de detalhamento daquele programa. Então, por exemplo, não adianta eu falar assim, eu vou ensinar essa criança a fazer imitação motora, tá? Mas do que é que você está falando? Que tipo de imitação motora? Imitação motora é bater palma? Se é bater palma, é bater palma quantas vezes? É bater palma com que intervalo de tempo entre a exposição e a imitação? Ou seja, o programa de ensino, ele tem que ser extremamente detalhado. Qualquer pessoa que leia aquilo tem que entender exatamente o que é que você está fazendo, né? Também é um aspecto importante na análise do comportamento que quando você monta um programa desse bem detalhado, você tem o que a gente chama de folhas de registro. As folhas de registro é onde o terapeuta vai assinalando ali a evolução da criança. O que acertou, o que errou, quanto acertou, quanto errou, qual que foi a taxa de aprendizado em determinada fração de tempo. Nesses programas também se criam os critérios de aprendizagem, né? Quer dizer, quando você vai dizer que uma criança realmente aprendeu alguma coisa, quantas vezes ela precisa acertar alguma coisa, quantas vezes ela pode errar num pool de acertos para você dizer que ela aprendeu, por quanto tempo aquele comportamento, aquela habilidade aprendida, ela tem que ser colocada em manutenção para que você possa garantir que aquele comportamento foi aprendido definitivamente. Então, claro que, para quem não trabalha com análise do comportamento, isso que eu estou dizendo, às vezes, pode ficar muito vago. Mas para os terapeutas que estiverem nos ouvindo aqui, eu sei que talvez seja até a maioria, eles vão entender exatamente o que eu estou dizendo. O programa educacional individualizado é onde nasce, é onde nasce uma intervenção. Então, uma boa avaliação leva a um bom PEI, um bom PEI leva a uma boa intervenção, um bom tratamento, né? E um bom tratamento leva a uma boa evolução, um bom prognóstico. Então, é muito importante que a gente já acerte desde o começo, porque se você errar na tua avaliação, todo o resto dessa cadeia que a gente está discutindo aqui, ela vai inteira errada, né?